Pessoal, agora a gente conta que depois de cinco dias presa, a advogada e influenciadora digital Deolane Bizerra deixou a penitenciária no Recife. Ela foi liberada para cumprir a prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. A mãe dela continua presa e o repórter Bruno Araújo tem as informações para a gente. Deolane Bizerra saiu aqui da colônia penal feminina do Recife durante a tarde. Uma multidão aguardava a advogada e influenciadora digital. Na saída, ela foi colocada nos braços e caminhou no meio do povo. A justiça pernambucana concedeu o habeas corpus para a investigada porque ela tem um filho que é menor de 12 anos. Deolane está agora em prisão domiciliar com medidas cautelares. Ela tem que usar tornozeleira eletrônica, não pode sair de casa e receber visitas, não pode falar nas redes sociais ou na imprensa e também está proibida de ter contato com outros investigados na operação. Outras duas detentas foram beneficiadas pela mesma decisão do TJPE. A operação da Polícia Civil de Pernambuco prendeu 10 pessoas, 7 mulheres e 3 homens. O grupo é apontado pela prática de jogos ilegais, lavagem de dinheiro, carros de luxo, helicópteros, aviões, joias e dinheiro foram apreendidos durante o cumprimento de 24 mandados de busca e apreensão. Deolane saiu aqui da colônia dizendo que vai conseguir provar a inocência. Os fãs seguiram o carro da influenciadora. A mãe dela, Solange Bezerra, continua presa aqui na Colônia Penal Feminina do Recife.